Vamos para mais um teste aqui da Osmo Action. Só que agora a gente está usando ela na vertical. Vamos ver como é que vai ficar na vertical. Vamos ver se ela vai manter essa imagem aqui na vertical. Ou ela vai mudar automaticamente para horizontal. Deixa eu mudar para frente aqui. Vou testar o áudio dela aqui. A estabilidade a gente já sabe que é boa. A estabilidade a gente sabe que é boa. Não estou falando alto porque está muito cedo. Eu estou dentro do condomínio e eu não quero acolhar os moradores. Mas aqui para quem não conhece o meu condomínio. Esse aqui é o salão de festa. Uma churrasqueira. Esse aqui é o salão. Muito bonito aqui dentro. Olha eu ali. Estou carregando ela na mão. Sem um gimbal nem asa. Vamos para mais teste aqui. Hoje está um dia nublado. Não está um dia de sol. Um dia bem fechado. Queria voar com o drone mas... Para o visto não vai ter jeito não. Vamos mudar para frente de novo aqui agora. Eu gostei dela isso aqui. Você pode estar olhando para ver se você está enquadrado na imagem. E isso aqui é muito bom. Para quem faz vlog é uma maravilha. Estou aqui a 50 centímetros dela. E é uma maravilha. É isso aí. Só queria fazer um teste para ver se ela vai filmar na vertical. Espero que tenha gostado. E aguarde mais testes. Nos vemos na próxima. Não esqueça de deixar sujo. E se inscrever. E esquecendo isso aí.